E aí pessoal, beleza? Bom, nesse vídeo eu vou ensinar pra vocês a como você resolver um pequeno probleminha relacionado aí ao programa Sony Vegas. Caso você sem querer fechou aí a aba preview ou algum layout do programa e quer voltar ao normal, né? Ali os padrões. Nesse vídeo eu vou estar ensinando pra vocês a como fazer isso. Né? Volta ali a aba do vídeo que você sem querer talvez fechou ou algum layout ali, né? Aquele de aumentar o áudio. Enfim, acompanha aí o procedimento. Bom pessoal, aqui com o programa aberto, não importa a versão que você esteja, é a do Sony Vegas, ok? Como vocês podem ver, tá aqui totalmente bagunçado o meu layout, né? Não tem aqui a aba preview, né? Visualizar o vídeo. Tá faltando também aqui, enfim. Falta vários layout aqui no programa e nesse vídeo vamos aí aprender a como voltar ao padrão normal. É simples. Você vem aqui em exibir, você clica, vai descer e vem aqui ó, modelos de janela. Você deixa o mouse em cima dessa opção e aqui pessoal, basta arrastar até o final e aqui temos algumas opções. Aí você clica aqui ó, modelo padrão, ok? Como vocês podem ver. Essa opção, ela pode também ser acessada aí pelo seu teclado. Basta segurar o botão Alt mais D. Aí você já consegue restaurar aqui o seu layout. Olha só, clicando nessa opção, ele volta aqui ó, todo o layout original padrão do Sony Vegas. Mais simples, né? Ali você consegue também fazer esse procedimento apenas segurando o botão Alt mais D. Então você segura e ele já volta aí ao layout padrão aqui do programa. Como vocês podem ver, já voltou ao normal. E é isso pessoal, o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Deixe seu gostei aqui embaixo. E se você é novo aqui no canal, clica aí no botão inscreva-se e ativa o sininho para receber as próximas novidades aqui do canal. E valeu. Tchau, tchau.